Outubro começou com temperaturas elevadas. Em várias regiões, os termômetros marcaram mais de 40 graus esta semana. Além dos desconfortos do calor extremo, também há preocupações para a saúde da pele. Entenda como essas condições afetam o corpo e quais cuidados devem ser tomados. Outubro começou com temperaturas elevadas em várias partes do país. E a tendência é que o calor se intensifique nas próximas semanas. Em cidades como Cuiabá e Rio de Janeiro, os termômetros têm alcançado marcas de até 43 graus. Tem batido temperaturas de 43 graus. 42 ontem, deu vários locais novamente do Mato Grosso do Sul. O que está existindo ainda é que os bloqueios da atmosfera estão muito fortes ainda entre o Rio Grande do Sul e a Argentina, causado pelos ventos fortes na alta atmosfera, faz uma barreira, não deixa as frentes frias passarem para pegar o centro do Brasil. O calor intenso não somente afeta o dia a dia das pessoas, como aumenta o cuidado com a saúde, principalmente com a pele, que pode sofrer alterações com a exposição prolongada ao sol. Além do desconforto e do risco de desidratação, a exposição excessiva ao sol pode causar diversos problemas dermatológicos. Segundo este médico, doenças de pele, como queimaduras, manchas, envelhecimento precoce e até diagnósticos de câncer de pele, se tornam mais comuns nesse período. Essa exposição excessiva sem um protetor solar expõe a pele aos vasos, aos raios ultravioletas do sol. Isso pode gerar alguma mutação genética e a pessoa fazer um câncer de pele devido a isso. Os especialistas alertam que a prevenção é o melhor caminho para lidar com os efeitos do calor na saúde. Beber bastante água, usar roupas leves e se proteger do sol são orientações essenciais para enfrentar o calor intenso. Hidratação, uma boa alimentação focada em fruta, verduras e legumes e tentar usar protetores no corpo e hidratação da pele.